Eu, está começando. Bom dia a todas e todos. É um prazer dar as boas-vindas ao lançamento do Relatório Mundial de Ciências, intitulado A Corrida contra o Tempo para um Desenvolvimento Mais Inteligente. Estamos ao vivo no canal do YouTube da Unesco no Brasil, essa transmissão vai ser gravada e o nosso relatório vai ser disponibilizado online no site da Unesco, unesco.org.br, a partir das 11 horas. O Relatório Mundial de Ciências é um relatório lançado pela Unesco a cada cinco anos e o tema desse ano, da edição de 2021, entre outros assuntos, ele versa fundamentalmente sobre a transição de países que tentam terminar sua dependência de economias, de energias fósseis e buscam uma matriz energética mais limpa, mas também vai versar sobre os investimentos crescentes dos países em ciência, tecnologia e inovação, em particular essa transição para a indústria 4.0 e os investimentos em programas e políticas ligados à inteligência artificial, internet das coisas e outros temas ligados à inovação, ciência e tecnologia. Então, dito isso, eu tenho o prazer de dar as boas-vindas, passar a palavra para a diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovic Noleto. Marlova, bem-vinda. Bom dia, Fábio. Bom dia aos nossos queridos convidados e a todos que nos assistem. Eu queria dizer de enorme alegria que a representação da Unesco no Brasil tem com o lançamento do Relatório de Ciência da Unesco. O tema, a corrida contra o tempo por um desenvolvimento mais inteligente, com uma visão geral e, claro, o cenário brasileiro, nos instiga a todos, sobretudo nos tempos que vivemos. Neste momento em que a pandemia aprofundou o fosso das nossas desigualdades, Temos, sim, todos o desafio e o compromisso de pensar que ciência queremos e que ciência precisamos para um mundo mais inclusivo, mais justo e mais sustentável, onde os benefícios do progresso científico possam ser, sim, alcançáveis. Para todos, todos precisam se beneficiar e, ao mesmo tempo, nós temos, como Nações Unidas, o compromisso de não deixar ninguém para trás. A pandemia causou a maior interrupção dos sistemas educacionais da história. Nem durante as grandes guerras nós tivemos semelhante interrupção. Essa interrupção, ela traz prejuízos que vão, certamente, refletir na próxima década e comprometerão, sim, o desenvolvimento sustentável que nós queremos. Eu gosto de lembrar que, no último ano, todos nós sonhamos com uma vacina. O que proporcionou essa vacina? A cooperação científica internacional. Isso nos trouxe a tão sonhada vacina, mas precisamos, sim, vacina para todos. Não podemos ter nas vacinas um bem para alguns ou continuarmos aprofundando o fosso das desigualdades que eu acabo de mencionar aqui. Por isso, nós da Unesco acreditamos que esse momento é um momento simbólico ao lançar um relatório de ciência. Simbólico porque, cada vez mais, todos nós reafirmamos a nossa aposta no poder da ciência. Apesar dos bolsões de negacionismo, da disseminação da desinformação, as famosas fake news e do ressurgimento de trágicos e tristes movimentos anti-vacina, a ciência segue se mostrando potente e vitoriosa e cada vez mais importante para todos nós. Foi graças à ciência que nós conseguimos, como eu disse aqui, avançar no lançamento de vacinas, mais de uma em tempo recorde. Eu também já falei que nós nos preocupamos com a interrupção dos sistemas educacionais e nos preocupamos também com a questão da falta de acesso à cultura, da falta de acesso ao emprego e aos bens que a humanidade produz, a riqueza que a humanidade produz, entre elas o próprio progresso científico. Claro que a pandemia, ela segue nos desafiando, né? E ao que tudo indica, ainda nos acompanhará por algum tempo, portanto, eu volto a reiterar a importância das medidas não farmacológicas, o uso de máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos, que são medidas fundamentais para que a gente possa continuar impedindo, ou pelo menos contribuindo, para que a transmissão desse vírus não seja tão alta. Eu gostaria de encerrar dizendo que o último relatório que a Unesco lançou em 2015, chamado Rumo a 2030, ele nos convocava para que os países incorporassem os objetivos de desenvolvimento sustentável em seus programas de ciência e tecnologia. E eu queria dizer que, lamentavelmente, por isso o relatório de hoje se chama Uma Corrida Contra o Tempo, nem todos os países seguiram essa recomendação. E aqui no Brasil, nós temos uma diminuição dos orçamentos de ciência e tecnologia. Então, esta preocupação, ela permanece constante, e eu queria lembrar a todos que nos ouvem, que sem ciência e sem progresso científico, a humanidade não conseguirá fazer frente aos desafios do nosso tempo. Portanto, eu convido todos vocês a se somarem conosco neste esforço de que nós celebremos a ciência como um bem comum para toda a humanidade e estejamos comprometidos em não deixar ninguém, ninguém para trás. Muito obrigada. Marlova, muito obrigado pela fala inicial, pela saudação. A nossa apresentação hoje do relatório, ela está dividida em dois blocos. Inicialmente, a gente vai tratar de alguns dados em relação ao panorama internacional, um pouco das estatísticas que o nosso relatório traz, e, na sequência, a gente vai convidar os autores do capítulo brasileiro, o professor Hernán Chaimovitch e o professor Renato Pedrosa, para que apresentem um pouco, nesses últimos cinco anos, as tendências, desafios e conquistas da ciência brasileira que estão refletidas nesse relatório. No plano internacional, eu digo que o relatório tem duas mensagens-chave. Primeiro, uma mensagem positiva, que é um aumento do investimento em ciência e tecnologia nesses últimos cinco anos. Segundo a Unesco, houve um aumento em torno de 20% dos investimentos globais em ciência e tecnologia, mas isso vem marcado por uma excessiva concentração de alguns países. Desses 20%, 63% representam os investimentos da China e dos Estados Unidos somados. E essa desigualdade é refletida também em outros campos da ciência. Também houve uma produção científica muito intensa, desde 2014, houve um aumento de publicações científicas em torno de 21%, mas 90% dessas publicações continuam concentradas nos países do G20. E essas desigualdades vão ser refletidas em outros campos também. Há um progresso muito grande também dos países em relação a políticas e programas voltados à inteligência artificial. Segundo a Unesco, pelo menos 30 países já lançaram suas estratégias nacionais de inteligência artificial, entre eles o Brasil, inclusive, agora, recentemente, no início do ano. Mas também há outras desigualdades que são gritantes. Então, uma delas que chama a atenção é em relação ao descompasso de temas na produção científica. Segundo a Unesco, por exemplo, em 2019, se produziu 150 mil artigos sobre inteligência artificial e robótica. Mas, ao passo que, se a gente pega a produção científica ligada à sustentabilidade, meio ambiente, esse número foi apenas de 2.500. Então, há uma desproporção, vocês vejam que é um número de 60 vezes maior em relação a temas ligados à inteligência artificial, robótica, ciência e tecnologia, e o tema ligado à sustentabilidade, meio ambiente, infelizmente, aparece em queda, em decréscimo. E outro hiato também muito visível continua sendo a questão do gênero. Infelizmente, ainda temos poucas mulheres cientistas, menos de 30% da pesquisa mundial tem sido feita por mulheres, e isso é mais acentuado na área de inteligência artificial e de tecnologia. Na área de TI, por exemplo, segundo a Unesco, menos de 22% dos formados em tecnologia são mulheres. E 70% da pesquisa mundial continua confinada a grupos muito restritos. A Marlova colocou bem, a pandemia acelerou bastante esses processos, felizmente, de troca, compartilhamento de informações, inclusive programas e políticas ligadas à ciência aberta. Essa é outra vertente também que o relatório vai abordar. Então, nós preparamos aqui um vídeo muito curto de cinco minutos que dá um panorama geral sobre os principais dados, fatos apontados pelo relatório. E, na sequência, eu vou ter o prazer de convidar a Paulina Chamorro, que é a nossa mediadora, para seguir o debate em relação ao capítulo brasileiro. Eu vou pedir ao Anderson a gentileza de passar o nosso vídeo. Por favor, Anderson. Obrigado. 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 A gente se inscreve no nosso canal We are in a race against time for smarter development. Are we using science to build the future we want? In 2015, the United Nations adopted the Sustainable Development Goals. Many countries have since aligned their national policies on these goals. But the fact is, we are not as far along as we should be, and the clock is ticking for countries to meet these goals by 2030. We are spending more on research as a share of GDP. This means that global research spending has grown faster than the global economy since 2014. But almost half of this growth, 44%, has occurred in China alone. despite some progress, 80% of countries are still spending less than 1% of their GDP on research. In developing countries, companies spend less on research. They tend to import packaged technologies from abroad rather than develop their own. Governments are trying to make it easier for companies to innovate, such as by providing them with tax incentives or a nurturing environment in the form of tech incubators and technology parks. In Iran, government support for tech incubators has led to exponential growth in knowledge-based firms and startups since 2015. Tech incubators are now widespread in Africa. 13 African countries have more than 20 tech hubs. Worldwide, the researcher pool has grown almost three times faster than the global population since 2014. By 2018, there were 8.9 million researchers in the world. That is a million more researchers than four years earlier. Some governments are taking steps to improve the remuneration of scientists. In some countries, the number of researchers per million inhabitants has grown by at least 20% in just four years. Researcher density has grown most rapidly in low-income countries. Worldwide, scientific publications have surged by 21%. But the G20 countries still account for nine-tenths of researchers, research spending, and scientific publications. International collaboration is growing, as more scientists publish with their peers abroad. This high level of collaboration bodes well for research on global challenges, such as climate change, biodiversity loss, and infectious diseases like COVID-19. Our knowledge and use of digital technologies are evolving at breakneck speed. One of the fastest growing fields of research is artificial intelligence and robotics. At least 30 countries have adopted a national strategy for artificial intelligence. Digital technologies are transforming society as we know it. This rapid upheaval has been dubbed the fourth industrial revolution. In 2017, Japan adopted a new growth strategy called Society 5.0. The plan is to transform the Japanese way of life by using digital technologies to compensate for a declining population. Under this plan, flying drones will deliver goods to people living in depopulated areas. If there are not enough staff in care homes, robots will help to look after people. And with fewer people to work on farms, self-driving tractors will be used in the fields. In Brazil, the vast Amazon region has a population density of just four people per square kilometer. Digital technologies are allowing patients in rural areas to consult a doctor via the internet. In Ghana, flying drones have been recovering COVID-19 samples from rural clinics and delivering them to specialized centers for testing. The world is investing heavily in the digital economy, but in order to achieve our sustainable development goals, investment must not only be digitally smart. It must also be ecologically smart. Some still think they have to choose between digitalizing their economy and greening their economy. Others are aware of the need to pursue their transition to green and digital societies in parallel. India has launched the Make in India program to diversify the economy and boost domestic production of high-tech products like cell phones and electric vehicles. India is also developing green energy sources to meet 40% of its electricity needs by 2030. Like many countries, India is striving to create cities that are both digitally and ecologically smart. That means green open spaces, renewable energy to power water and heating systems, and low-emission transportation. The European Union plans to make 100 cities climate neutral by 2030. This is part of the bloc's new mission-oriented policy for research. The European Green Deal provides the most vulnerable member states with financial support to help them embark on their dual green and digital transition. Countries may need this support, for instance, in the event that phasing out polluting industries causes widespread job losses. The African Union's Agenda 2063 strategy places high priority on investment in renewable energy. In Kenya, geothermal power now reaches one in three households. It is also being used in horticulture. Kenya has the largest geothermally heated greenhouse in the world. Countries are using science and technology to advance their green agenda, but sustainability is not the predominant focus of global research. According to a UNESCO study of 56 research topics, it is developing countries that are publishing most, proportionately, on sustainability topics. They also happen to be the ones most affected by climate change. However, scientists everywhere are publishing much more on artificial intelligence and robotics than on sustainability topics. For example, in 2019, scientists published almost 150,000 articles on artificial intelligence and robotics, but only 2,500 articles on carbon capture and storage. Even though we urgently need to remove more carbon from the atmosphere to limit global warming. We have made some progress over the past five years, but we still have a long way to go to meet our sustainable development goals by 2030. Policies can only be effective if they are well funded. This means that we not only need to invest more in research, we also need to invest more strategically in research. Only then will we win the race against time for smarter development. I would like to remind you that the production of this report, which is an effort that requires five years, is a monumental effort. There are more than 70 authors that represent 52 countries. I think it's a little bit of echo. I don't know if... Well, it's a little bit. Dito isso, eu queria agora... Bom, eu estou com um delay aqui, desculpa. Eu quero apresentar aqui os nossos convidados, os nossos ilustres convidados. Começo aqui pela nossa querida Paulina Chamorro. A Paulina tem duas décadas de cobertura em temas socioambientais. é uma referência no jornalismo científico. Ela coordena o podcast Vozes do Planeta desde 2016. É cofundadora da Liga das Mulheres pelos Oceanos. E também é colaboradora fixa da National Geographic Brasil desde 2017. Além disso, a Paulina tem ajudado muito a Unesco e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no Comitê de Assessoramento da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Então, Paulina, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E também apresento aqui o professor Hernán Chaimovic, que é chileno, assim como a Paulina. O professor Hernán já é colaborador da Unesco há mais de 15 anos. é a terceira edição do capítulo brasileiro que o professor Chaimovic nos ajuda a elaborar. O professor Hernán é professor emérito do Instituto de Química da USP e ocupou várias posições de liderança e direção em programas de desenvolvimento da ciência no Brasil, inclusive a presidência do CNPq. O outro autor do capítulo brasileiro, o professor Renato Pedrosa, é formado em engenharia eletrônica pelo ITA tem mestrado na Unicamp e um doutorado pela Berkeley nos Estados Unidos em matemática. É professor aposentado da Unicamp e atualmente coordena o projeto de indicadores em ciência, tecnologia e inovação do estado de São Paulo pela FAPESP. Hernán, Renato, Paulina, sejam muito bem-vindos. Eu passo a palavra para a Paulina para gentilmente coordenar esse debate para que a gente possa entender um pouquinho mais dos desafios, das tendências e das conquistas da ciência brasileira nesses últimos cinco anos. Paulina, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje conduzindo como representante da comunicação. Acho que estamos... O papel da comunicação, o papel do jornalismo, trazendo e facilitando, fazendo essa ponte com a sociedade na tradução dos temas científicos e de que sejam apropriados cada vez mais por toda a sociedade, como a Marlova colocou na abertura, sem deixar ninguém para trás, trazendo cada vez mais a compreensão da produção científica, da educação para a sociedade. Então, estou muito feliz por esse convite de poder mediar e, principalmente, da gente poder trazer essa visão geral e o cenário brasileiro. Então, minha primeira pergunta para o Hernan e para o Renato que já têm essa experiência nesses relatórios seria especificamente para eles nos trazerem a visão brasileira, mas explicar. O relatório da Unesco normalmente ele cobre cinco anos, um período de cinco anos, né? No caso deste relatório que a gente está conhecendo hoje, que vai ser apresentado e disponibilizado a partir das 11 horas da manhã no horário brasileiro, qual que é esse período de cinco anos, de que ano até que ano e o que vocês consideram as grandes transformações ou tendências na ciência brasileira nesse período abarcado aqui no relatório. Hernan, passo para você primeiro. pelo convite para falar e eu vou tentar ser extremamente breve para falar aquilo que sobra depois da excelente análise que Marlova fez e o Fábio sobre a importância da ciência. Não vou falar disso. Eu quero adicionar o seguinte, os projetos europeus que são focados em grandes temas em que todo mundo participa necessitam também isso fica claro na análise do documento que lança o programa necessitam também de desenvolvimento de ciência fundamental em todas as áreas para que as áreas de foco contempladas sejam adequadamente cobertas. Nesses últimos quatro anos que cobre ou cinco anos que cobre o relatório sobre o Brasil vou começar pelo investimento que são parte do input para analisar o output que é a ciência brasileira. Na verdade nos últimos especialmente entre o ano 2014 e o ano 2017 o total investido em ciência o total investido em ciência em relação a percentagem do produto nacional bruto diminuiu quase 16%. Isto é houve uma diminuição criticamente a partir de 2015 do total investido em ciência no país. Lembrem-se que no país o investimento em ciência tem uma parte pública uma parte privada e a parte pública tem contribuição do governo federal e dos estados. Eu vou fazer ênfase que no investimento de ciência se considera uma percentagem razoável do salário dos professores universitários. E como esse salário muda muito pouco ao longo do tempo ele faz uma contribuição grande e portanto essa diminuição de 16% é somente aparente porque equilibrada pelo salário. Na verdade se a gente olha o outro indicador que é a evolução dos recursos para o Ministério de Ciência e Tecnologia a diminuição é dramática. E dramática por quê? Porque dando alguns números no período de 2014 e 2018 que cobre o nosso relatório o investimento caiu 50%. Isto é o Ministério de Ciência e Tecnologia perdeu 50% do seu orçamento e é esse dinheiro esse dinheiro que sustenta a ciência no país inteiro. o que está acontecendo? Por que como vou mostrar logo o número de trabalhos científicos e a contribuição da ciência brasileira para o Brasil e para o mundo não tem diminuído na medida da diminuição do investimento federal em ciência medido pela diminuição dramática do orçamento do Ministério? Eu acho que a característica fundamental da ciência e do cientista brasileiro é uma única palavra resiliência e o Estado brasileiro pode fazer uma coisa que é dramática como diminuir 50% do investimento e os cientistas brasileiros a ciência brasileira tem uma resiliência que é explicável até agora como que vai continuar nos próximos cinco anos e eu não vou fazer o quarto relatório não vou contribuir para isso mas a resiliência tem um limite e o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que entre 2011 e 2018 ou entre 2015 e 2018 o número de trabalhos científicos totais feitos pelo Brasil vem aumentando quase linearmente nesse período apesar da diminuição do investimento isso que quer dizer resiliência o sistema é resiliente apesar da diminuição da importância relativa que o Estado brasileiro dá a ciência brasileira e aumentar o número de trabalhos pode querer dizer muito pouco mas tem uma relação absolutamente clara entre o aumento das publicações científicas brasileiras nesse período e o aumento de doutores formados no Brasil isso é parte da resiliência a pós-graduação no Brasil é a base onde se sustenta onde se sustenta insisto a produção intelectual brasileira inclusive a produção científica dito isso eu queria dizer o seguinte se como estamos vendo o número de investimentos em bolsas na pós-graduação diminui no próximo relatório Unesco as coisas podem mudar e eu espero que não mudem espero que possamos reverter fundamentalmente a tendência de dar cada vez menos importância à ciência porque insisto a resiliência tem limite apesar de tudo isso e falando de resiliência de novo o Brasil tem feito no período 2014 a 2019 na verdade 2020 coisas fantásticas em ciência o Brasil construiu o mais avançado síncrotron do mundo e não é simplesmente vamos construir um grande brinquedo muito caro construímos um brinquedo que não é brinquedo que é um síncrotron que já obteve dados para construir a estrutura de uma proteína ligada da covid isto é o cientista brasileiro o engenheiro brasileiro a indústria especializada brasileira construíram um dos aceleradores mais sofisticados do mundo que me permitiram uma linha de luz que já determinou a estrutura de uma proteína sem falar que no período 2014 2018 2019 a ciência brasileira foi quem mais contribuiu para entender os efeitos de zika no desenvolvimento das crianças sem falar que a ciência brasileira demonstrou que a universidade brasileira olha para o Brasil e a demonstração mais clara disso é que o número de trabalhos científicos onde um autor é da universidade e outro autor ou outros autores são das empresas brasileiras está aumentando exponencialmente falta muita coisa mas eu quero terminar dizendo o seguinte a ciência brasileira demonstra duas ou três coisas primeiro relevância mundial e essa relevância mundial vai acompanhada com aquilo que a Marlova falou e também se repetiu no vídeo de colaboração internacional a ciência brasileira colabora com o desenvolvimento mundial e brasileiro para alcançar os objetivos do milênio lembre-se que o Brasil é o país que mais usa energia renovável do mundo a ciência brasileira ainda resiliente eu não sei até quando se o investimento em ciência continua diminuindo e as bolsas para manter a estrutura da post-graduação continuam caindo Obrigado Muito obrigada Hernan Obrigada a todo mundo que está assistindo também só queria reforçar que podem mandar suas perguntas no final das nossas apresentações a gente vai ter um espaço para perguntas para os nossos dois autores do capítulo brasileiro desse importante relatório de ciência da Unesco nosso tema hoje visão geral e cenário brasileiro Renato eu vou passar para você agora também fazer também os seus comentários a respeito do que eu tinha perguntado para vocês com relação ao que que vocês consideram que foram grandes transformações ou as tendências na ciência brasileira nesse período desse relatório Obrigado Paulina bom dia bom dia Marlova Fábio Hernan nosso pessoal que está assistindo eu gostaria de olhar algumas tendências mais talvez de longo prazo que podem ou não estar se alterando nesse período mais recente e como que isso acho que é central você vê aspectos mais estruturais da questão da ciência eu vou falar um pouco também de tecnologia como que a ciência se relaciona com as questões da inovação principalmente a inovação industrial foi tocado na questão de gênero falada que é um dos tópicos importantes gostaria de dar alguns dados eu acho que é importante que é uma tendência histórica a inclusão gradual das mulheres em vários aspectos eu queria mencionar que na área de pós-graduação que é uma área muito importante as mulheres já desde meados da primeira década do século já são a maioria e elas estão hoje em dia em torno de 54% dos títulos de doutorado no Brasil são dados a mulheres e às vezes as pessoas podem pensar não, mas é só algumas áreas as ciências humanas não, não não é verdade elas são a maioria em quase todas saúde humana ciências agrícolas ciências biológicas ciências sociais é empatado linguística e artes elas são maioria elas só perdem ciências exatas e engenharias mas tem um número interessante que nas engenharias nos últimos 20 anos e nos últimos 5 anos isso se manteve elas passaram de 23% dos graus de doutorado concedidos para 34% então nas engenharias e isso é um número significativo porque quando a gente compara esse cenário com o resto do mundo a gente vê o Brasil bem na frente eu estou falando de engenharia não estou falando na engenharia e por exemplo quando a gente olha o emprego na engenharia que é outro indicador muito importante na questão da participação das mulheres na área de ciência e tecnologia no emprego na engenharia o Brasil hoje tem 23% um pouco mais na verdade esse é o dado do relatório de 2017 mas vejam era 14 a 20 anos atrás hoje é 23 e vocês dizem é pouco mas os Estados Unidos é 16% o Reino Unido é 12% é o menor da Europa nos salários outro dado importante a diferença o gap entre salários de homens e mulheres das mulheres há 20 anos atrás era 63% do valor do salário médio dos homens nas engenharias hoje é 84% é o mesmo dos Estados Unidos e é praticamente o Reino Unido é um pouco maior e na média para pessoas com ensino superior no Brasil ainda em 2017 era 69% então nas engenharias é uma área que provavelmente tem mais qualificação inclusive as mulheres são mais qualificadas se você olha a proporção de pessoas com mestrado e doutorado empregadas em funções de engenharia eu estou falando em funções formais dados pelo relatório de 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 atividades sociais a RAIS ela ela as mulheres participam com mais escolaridade no emprego de engenharia elas são tem maiores hoje no Brasil em vários lugares do mundo mas no Brasil é também a tendência histórica as mulheres tem mais escolaridade em todas as áreas em todos os níveis elas chegam mais no ensino médio elas terminam mais o ensino médio elas se formam mais elas vão para o ensino superior em maiores números em praticamente a maioria das áreas mencionei algumas em que ela não está ainda na pós-graduação mas está caminhando esse é o primeiro grande aspecto que eu acho e eu queria mencionar uma coisa interessante é que se a gente olha a participação de pretos e pardos eles são é muito parecido com o das mulheres é 24% mas tem uma característica interessante o salário dos pretos e pardos em relação aos brancos incluindo homens e mulheres negros e pardos pretos e pardos e homens e mulheres brancas a diferença é 90% é menor do que a diferença dos homens para as mulheres quer dizer a frase cat phrase seria na engenharia no Brasil no emprego formal os negros é melhor ser negro do que ser mulher quer dizer há um caminho a ser percorrido mas o Brasil isso caminhou muito estamos em situação comparável como eu falei nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos o segundo aspecto muito importante eu acho da ciência da tecnologia no Brasil é a descentralização regional se a gente olha o número de publicações científicas há 15 anos atrás era 64% tinha participação de autores de Rio e São Paulo em 2018 o último dado do relatório tinha caído 10 pontos percentuais para 54% em 2020 dado mais atual está em 53% nos títulos de doutorado a queda é ainda maior era 68% há 15 anos atrás em 2015 era 49% e agora está em 43% e vejam que o PIB em São Paulo e Rio respondem 42% do PIB brasileiro então um número desses de ter 43% dos títulos de doutorais se você começa a olhar do ponto de vista da atividade econômica capacidade de financiamento etc em São Paulo nós sabemos que tem uma capacidade muito grande de financiar tanto a pesquisa quanto a pós-graduação em função da UFAPESP então o progresso é muito grande é uma descentralização regional muito grande mas ainda os estados investem muito pouco tirando São Paulo os estados dependem do governo federal e é o que o Renan tinha mencionado acho que é muito importante para vocês terem ideia em 2017 esse dado está no relatório do investimento estadual em pesquisa e desenvolvimento São Paulo respondia por 70% de todo o investimento dos estados em P&D em pesquisa e desenvolvimento isso tem muito a ver com a UFAPESP com as universidades estatuais paulistas então esses dois aspectos acho a questão de gênero e a questão regional no Brasil tem evoluído positivamente uma tendência estrutural de longo prazo ela não depende de políticas específicas mas tem um outro aspecto que é muito negativo que está no relatório que é a inovação industrial no Brasil a inovação industrial no Brasil o Hernan mencionou o investimento o despêndio ele está em 2017 que era o último dado na época que era disponível que vem da Pintec etc que é pesquisa de inovação ela estava em 50% 0,5% do PIB há cerca de 15 ou 20 anos o Brasil tem planos de desenvolvimento tecnológico de pesquisa e desenvolvimento que diz nós precisamos sair do 0,5% da indústria do PIB em P&D para 1% ou algo mais que é o que aconteceu com vários países em desenvolvimento e que hoje alguns deles estão com mais de 2% do PIB só de investimento das empresas em pesquisa e desenvolvimento e o Brasil caiu ele chegou a 0,6% no auge em 2014 e 2015 e voltou para 0,5% em 2017 então esse é um valor pequeno nesse sentido mostra uma falta de dinamismo de capacidade de nossas empresas e isso reflete nos resultados esse é um input mas quando a gente olha por exemplo o número de patentes ou a exportação de produtos de tecnologia de alta tecnologia na balança comercial o Brasil dos produtos manufaturados só 13% da nossa balança comercial de produtos de venda é de produtos de alta tecnologia infelizmente se a gente pensa e os preços dos manufaturados também vem caindo então hoje 35% da nossa balança comercial dados de 2018 do relatório do Banco Central disponível no Ministério da Economia 35% dos produtos exportados brasileiros em valor dos manufaturados e uma grande parcela disso na verdade são aviões o Brasil participa muito pouco na área de consumo de bens envolvendo tecnologia isso é um reflexo de que a participação da indústria de transformação no PIB do Brasil hoje está no menor patamar eu acho que dos últimos 50 ou 60 anos em torno de 11% já foi mais de 20% então eu acho que esses são os aspectos que eu diria assim que demonstram as patentes hoje dos 20 maiores patenteadores do Brasil 18 são universidades tem duas empresas só a Petrobras e a Whirlpool há 20 anos 15 anos atrás era 3 quartos eram empresas tinha 3 ou 4 universidades só não é que as universidades estão fazendo muito elas ainda fazem fazem razoável e mostra aquilo que o Hernan falou as universidades participam da inovação tecnológica o problema não são as empresas que não demandam e não produzem inovações de tecnologia tem uma história estrutural muito complicada do Brasil participar muito pouco nos negócios mundiais de produtos de alta conteúdo tecnológico para você ter ideia a média mundial das exportações 75% das exportações é em produtos manufaturados então não é que o mundo inteiro é parecido o Brasil é que é muito diferente e a nossa concentração está em bens primários bom esse é eu queria só fazer mais um comentário muito importante que não foi mencionado no relatório mas eu acho que é uma mensagem muito importante eu acho que nós estamos vendo nesse último ano principalmente essa questão do negacionismo que foi mencionado pela Marlova o problema que o Brasil está enfrentando é a educação básica científica a educação das crianças na ciência os relatórios do PISA mostram a deficiência das crianças brasileiras mesmo de escolas de elite no Brasil em resolver problemas entender problemas muito simples envolvendo argumentos científicos isso está patente em uma parcela da população hoje adulta ou jovem que não entende problemas muito simples relacionados por exemplo com a pandemia e encerrar minha fala com isso eu ia pegar só esse gancho final Renato que você falou sobre a questão falando o Hernan trouxe os dados sobre a falta de investimento da acaleração de investimento por conta do governo federal e é mostrando e vocês dois mostraram através dos dados a resiliência da produção científica brasileira trazendo por exemplo que essa contribuição para o Brasil e para o mundo continua nos mesmos patamares apesar de toda essa desaceleração em investimento e você agora Renato trouxe a questão do setor privado ou seja qual que é o impacto vem temos nesse relatório alguns indicadores que mostrem o impacto dessa desaceleração econômica na questão do investimento do setor privado no investimento empresarial em pesquisa no Brasil aí se também o Hernan quiser comentar sim o resultado da Pintec de 2017 que é a mais recente mostra que entre 2014 a Pintec era feita a cada 3 anos eu acho que não foi feita em 2020 como era previsto mas ela em 2014 para você ter uma ideia o Brasil tinha 94 mil pesquisadores e empresas em 2017 tinha 79 mil tinha perdido 15 mil pesquisadores no setor privado e no dado de investimento que foi mencionado a queda em números reais em valor foi de 18 bilhões de dólares de paridade de poder de compra para quase 19 não era para 15 quer dizer 4 em 19 é mais de 20% então esse é o retrato da recessão quer dizer mas o que eu queria chamar a atenção é que esse retrato da recessão essa é a parte conjuntural se o Brasil começar a crescer a economia no ano que vem ou nesse ano isso tende a voltar mas quando você olha os resultados disso é muito pouco tanto nos produtos no que isso representa para a sociedade o Brasil depende hoje a grande inovação no Brasil hoje é no setor agrícola no setor privado é o setor agrícola a Embrapa tem um grande papel o Brasil é um grande produtor de grãos etc de alimentos o que é muito importante não deve ignorar e a gente relata isso mas eu acho que do ponto de vista da indústria de transformação principalmente o Brasil não conseguiu sair o que eu acho que é a armadilha criada por 40 ou 50 anos 40 anos do modelo de substituição de importações o famoso modelo que funciona bem num período em que todos os países adotaram coisas parecidas quando estavam iniciando sua industrialização mas que se esgotou nos anos 80 veio a crise da dívida e o Brasil perdeu a capacidade de continuar investindo na indústria e na inovação e não conseguiu fazer a transição de um modelo extremamente fechado para um modelo mais aberto e mais competitivo agora eu quero falar mas não na economia como um todo nos produtos de consumo agora eu quero falar um pouquinho eu acho que emendando na última coisa que o Renato falou que é o ensino eu acho que tem muito a ver com dois fatores que são importantes os professores de ensino primário especialmente os professores de ensino primário no Brasil não estão preparados para entender o que é o método científico e se as crianças até os sete ou oito anos não entenderam o que é o método científico tem dois problemas que vão se evidenciar ao longo do tempo primeiro aquilo que o Renato colocou vão ir mal no PISA mas segundo e quizá tão importante quanto as crianças que não entendem método científico aceitam argumentos de poder e portanto aceitando argumentos de poder vão ser adultos que não necessariamente vão acreditar na democracia se você soma as duas coisas é óbvio que o Brasil precisa pelo menos de dois caminhos uma revolução no ensino que permita as crianças entenderem que qualquer dado qualquer fato transmitido tem que ser demonstrado e não pode ser aceito pelo poder de quem emite o dado isso tem a ver com negacionismo tem a ver com atitude contra a covid tem a ver com atitude contra a vacina etc 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 e tem a ver com a democracia também e o segundo fato que o Renato claramente apontou é que a partir da década 80 empresas brasileiras com exceções muito claras na área agrícola isso é óbvio nos aviões isso é óbvio mas além disso continuam a tomar Brasil como o único mercado e se o Brasil é o único mercado não precisa inovar se tem proteção então esses dois fatores educação básica que contemple método científico e empresas que pensem como o setor agrícola ou como a Embraer que o mercado é o mundo tem que ser mudados para mudar totalmente o perfil do que que é aquilo que o Marlova falou com clareza projeto nacional ciência fundamental e não ao negacionismo e sim a democracia grande obrigada Hernan obrigada Renato e eu agradeço principalmente pelo grande esforço que vocês na construção desse capítulo brasileiro mas principalmente de ter trazido essa síntese hoje para a gente a partir das 11 horas vai estar disponível vou fazer apenas uma pergunta a gente nosso tempo é bastante curto mas eu queria trazer uma pergunta porque tem bastante gente participando e comentando aqui através das apresentações de vocês a pergunta feita pela Nadege Messier Adida de Ciências da França perguntando para vocês dois Renato e Hernan o que podem dizer sobre o assunto das cooperações internacionais qual é a evolução delas no Brasil nas últimas décadas e essa é posso começar bora eu há 20 anos atrás eu publiquei um trabalho no Scientometrics analisando a cooperação internacional do Brasil e demonstrando que essa cooperação internacional em ciência era extremamente baixa e tinha uma tendência a diminuir isso foi totalmente revertido totalmente revertido especialmente no Estado de São Paulo especialmente no Estado de São Paulo porque pela política implantada pela FAPESP de abrir o Brasil e o Estado de São Paulo para o mundo eu tenho que reconhecer também que o programa de ciências sem fronteiras com todos os problemas que pode ter tido abriu as portas no mundo para o Brasil tudo isso se reflete no aumento significativo da percentagem de internacionalização das publicações científicas brasileiras que passam do mínimo de 20% 18% na década de 80% até alcançar quase 40% hoje com França já que alguém da França perguntou essa relação internacional sempre foi fantástica a mesma coisa com a Inglaterra a mesma coisa com os Estados Unidos mas hoje o Brasil publica com o mundo e durante o tempo de Zika e durante o tempo de Covid a nossa colaboração é internacional é tão grande quanto qualquer outro país desenvolvido Renato É correto quer dizer o Brasil hoje tem esse nível eu queria chamar a atenção que quando você compara o Brasil com alguns países estágio parecido desenvolvimento tanto econômico quanto científico e tecnológico a gente vê que alguns deles estão na nossa frente por exemplo no item de visibilidade que é medido por citações é um indicador precisa tomar cuidado que não é um indicador de qualidade mas justamente está muito relacionado com o número de autores quantos países estão envolvidos representados entre os autores se pega um país como a África do Sul por exemplo a Universidade de Cape Town e compara com a USP ou com a Unicamp ou com a FMG com a FRJ com a Universidade do Rio Grande são universidades que têm o mesmo modelo que é o modelo de Universidade de Pesquisa mas eles estão na nossa frente nos indicadores por exemplo de citações e a gente vai ver a principal razão é porque eles estão muito na nossa frente na colaboração internacional então uma universidade por exemplo tem 60% o Chile por causa da questão da astronomia tem um indicador bem mais em geral mais alto que o Brasil em colaboração internacional e acaba também puxando um pouco o índice de visibilidade da ciência mas o Brasil avançou muito como falou o Hernan ele praticamente dobrou o indicador e nós temos algumas instituições no Brasil que já estão perto de 50 ou 60% no caso da Federal do ABC que é uma universidade muito internacionalizada e que isso tem um impacto sobre os resultados da visibilidade da pesquisa que é feita depende um pouco da área isso etc não devemos também olhar isso como mas o indicador de internacionalização é muito importante no caso da Zika que foi mencionado pelo Hernan o Brasil foi os Estados Unidos disputaram o primeiro lugar no número de publicações e o Brasil liderou muitas pesquisas quer dizer a liderança porque às vezes você tem um monte de coisa e a liderança é de outro lugar mas não ali o Brasil liderou as pesquisas e inclusive quando você olhava as pesquisas do Brasil em citações ela subia quando você olhava até mesmo as publicações que não tinham participação internacional é muito importante essa questão da qualidade relacionada com a inserção da ciência no mundo e o Brasil avançou muito nos últimos 20 ou 30 anos nessa questão e eu acho que vai continuar avançando não há nenhuma razão para que não se incentive a ciência a ciência é universal você pode fazer pesquisa que tem impacto local mas aquele conhecimento produzido ali ele acaba sendo um conhecimento de impacto universal isso é a ciência obrigada Renato eu vou fazer um esforço aproveitar que a gente ainda tem alguns minutinhos vamos ver se a gente consegue inserir mais uma pergunta o professor Ronaldo Cristofoletti colocando bom debate entender o papel da ciência como transformadora da sociedade passa pelo letramento científico no ensino básico o entendimento de que o artigo científico é o meio e não o fim do processo eu vou fazer uma pergunta com relação a investimentos como a gente falou agora há pouquinho o jornalista o Arthur Escobar meu colega também grande jornalista de ciência está perguntando aqui como é que essa queda dos investimentos em pesquisa e baixa capacidade de inovação da indústria brasileira estão transparecendo agora no contexto da pandemia especialmente na questão de vacinas vocês teriam algo para acrescentar para colocar nesse sentido veja alguém falou de forma totalmente pouco objetiva eu estou tentando usar palavras elegantes pouco objetiva que o Brasil só importa vacina não faz vacina isso é mentira se o investimento tivesse sido adequado pelo menos três vacinas brasileiras já estariam no mercado então eu diria o seguinte um reflexo da nossa capacidade resiliente de fazer boa ciência é que três grupos ou quatro grupos diferentes do Brasil já tem vacina que podia estar no mercado se o investimento tivesse sido feito eu não estou falando de transferência de tecnologia que é uma outra questão totalmente diferente que nós também somos capazes de absorver tem poucos países no mundo que sejam capazes como Butantan ou a Fiocruz de absorver tecnologias diferentes para fazer duas vacinas que não tem nada a ver uma com a outra porque uma coisa é patente patente para vacina besteira mas uma coisa é patente e a outra coisa é capacidade científico tecnológica para absorver tecnologia e isso estamos fazendo e além disso se tivesse tido investimento em ciência três vacinas totalmente brasileiras não transferência de tecnologia já estaria no mercado o Renato vamos esperar ele voltar vou por enquanto aqui muito importante essas discussões a Estela comentando aqui principalmente nesses tempos de tanto negacionismo e desconfiança com a ciência aqui o Reis trazendo mais uma vez a questão da resiliência da ciência vamos ver vai Renato é com você você caiu de repente eu acho assim eu queria mencionar por exemplo a Pfizer as pessoas dizem a vacina da Pfizer a vacina da Pfizer não é da Pfizer a Pfizer foi desenvolvedor quem fez a tecnologia inicial e o produto inicial é uma empresa alemã de cientistas turcos BioNTech chama então eu acho que essa questão que volta para a questão da colaboração internacional quer dizer ser muito aberto trabalhar o Brasil tem capacidade o Hernan falou a questão da indústria é outra realmente nós não temos uma indústria farmacêutica nacional bem estabilizada mas nós temos na questão da vacina o Butantan produz milhões e milhões de vacinas 70, 80 milhões de vacinas da gripe por ano a Fiocruz produz nós temos capacidade é claro precisa de investimento eu acho que uma lição que deve ficar dessa dessa questão né de da 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 pandemia é a necessidade de uma agilidade de de é incrível que começa uma pandemia e aí a gente pode falar de responsável mas e você passa meses pensando será que é uma pandemia será que realmente precisa usar máscara será que precisa de vacina será que a pandemia não vai acabar no mês que vem sozinha como disseram algumas pessoas né e até presidentes de países não só do Brasil atenção então é uma coisa maluca mas por outro lado nesse outro país onde o presidente também falava que a pandemia ia acabar sozinha de algum jeito milagroso eles investiram muito rapidamente em produzir vacinas e envolver todos os setores possíveis então às vezes as pessoas falam uma coisa mas é meio para consumo de um certo grupo mas o pessoal que trabalha não está fazendo serviço e no Brasil o que nós vimos foi que o pessoal que tinha que estar trabalhando nessa questão não fez o serviço e nós demoramos um ano na verdade para ter um um projeto de vacinação nacional quando isso devia estar pronto em junho do ano passado para estar implementado no final do ano a toda velocidade veja uma conta que eu fiz muito rápida é o seguinte se o Brasil vacinar a 700 mil doses por dia como está hoje vai demorar mais de 300 dias para completar vacinação então quando eu vejo essas promessas de que nós vamos terminar de vacinar todo mundo no fim do ano em outubro etc precisa dobrar praticamente o número de vacinas por dia aplicadas muito simples da conta bom eu queria infelizmente estamos chegando ao fim eu queria agradecer muito a participação a participação não toda a elaboração do capítulo toda essa disponibilidade de tradução e da gente poder aproximar cada vez mais através da comunicação através dessa disponibilização das informações de uma maneira acessível o Hernan Tchaimovic o Renato Pedrosa dois autores do capítulo brasileiro nesse relatório de ciência da Unesco obrigada Hernan obrigada Renato obrigado obrigado a vocês e eu passo então agora para o Fábio para fazer o nosso encerramento nesse dia extremamente importante para a ciência para a ciência aqui no Brasil para a ciência no mundo obrigada Marlova também Paulina muito obrigado parabéns pela condução do debate dos trabalhos é sempre um prazer te escutar assim como a Marlova o Renato e o Hernan eu acho que a fala do Renato e do Hernan traduz com muito clareza temas que são transversais ao relatório como um todo então os dois autores trataram de temas que estão muito presentes no relatório mundial de ciência que são dados estatísticas em relação ao número de publicações científicas de patentes o investimento em recursos humanos os gastos em programas de ciência e tecnologia lembremos como o Renato colocou muito bem que o Brasil é um grande player na ciência mundial não por acaso é um dos poucos países que figura com um capítulo exclusivo dentro do relatório mundial relatório ESC que é um relatório muito denso um relatório de 700 páginas o que nós fazemos aqui no Brasil obviamente porque não é possível traduzir o relatório como um todo mas tradicionalmente nós traduzimos o resumo executivo que é uma grande síntese dos principais dados do relatório e o capítulo brasileiro lembrando que esses dois documentos o resumo executivo e o capítulo brasileiro já estão disponíveis agora no nosso site em PDF e agradeço novamente a participação de todos e queria também registrar a participação de vários parceiros colegas amigos da Unesco e aí correndo risco de talvez cometer uma injustiça mas registrar alguns nomes que já foram mencionados pela Paulina o Herton Escobar da USP o Simão Schwarzman que nos segue o Carlos Mussi da Cepal vários adidos de ciência que estão presentes aqui inclusive a querida Nadesch da Embaixada da França o Ronaldo Cristofoletti da Unifesp então agradeço muito a participação de todos o nosso relatório está disponível online vai ser sempre um prazer dialogar com vocês e Renato e Hernan muito obrigado novamente pela importante contribuição de vocês no relatório mundial a gente agradece de coração e viva a ciência obrigado e viva a ciência é mas eu não estou